Oi, eu sou a Débora Caroline e, mais uma vez, você está aqui juntinho comigo no Poemas de Quinta. Pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra cheia de dentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo dentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Rute Rocha E você já sabe, né? Se quiser ouvir aquele poema ou aquele poeta em especial, deixe aqui nos comentários. Deixe também o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, pois compartilhar poesia é compartilhar alegria. E aí Legenda Adriana Zanotto